Olá família vascaína, olá irmãos vascaínos, chegando por aqui para mais um vídeo, é o Bom Dia Vasco Rádio, Bom Dia VR, maravilha? Hoje tem Vascão, né? Vascão em dobro, tem final da Copa do Brasil, Sub-20, jogo de ida, vamos falar um pouquinho disso aí. Tem também Vasco, né? Atlético Paranaense e Vasco, hoje a gente tentando sair da zona do rebaixamento, se tudo der certo, vamos sair sim, Vasco a ganhar, né? Então vamos falar um pouquinho disso aí. Bom dia para você, Domingão, né? E tem alô, tem um alôzinho para mandar também, vamos de vinheta, eu estou voltando já já. Vasco Rádio, aqui é amor, apresentação Mário Alves. Então família, hoje dia 27 de dezembro de 2020, um ótimo domingo para você, um ótimo dia, se Deus quiser, teremos aí duas vitórias, né? Vitória na final da Copa do Brasil, que a gente vai falar já já, e também vitória aí no nosso time profissional, né? Que hoje vencendo sairemos da zona do rebaixamento, então, antes de mais nada, peço para você dar uma curtida no vídeo. Se você gostar, se você não gostar, não tem problema, mas se você quiser realmente ajudar aí o canal, dê uma curtida sim. Quanto mais curtidas, né? Mas é recomendado aqui o nosso vídeo, o nosso canal, para assim chegar, né? Mais vascaínas assim, o canal vai aumentando, vai crescendo, a gente está aí numa evolução, estou aqui tentando fazer o meu melhor, né? Levando aí informações até você, irmão vascaíno. Então conto também com a tua ajuda, com a tua participação, você que vem sendo um diferencial aqui no canal. Então, agradeço a você mais uma vez de coração, e você que não está inscrito ainda, inscreva-se, faça parte dessa família, tá bom? E não se esqueça de ativar o sininho, para não perder nada do que rola por aqui. Ative as notificações, beleza? Muito bem, gente. Hoje, temos aí o primeiro jogo da final, né? Final da Copa do Brasil Sub-20, jogaremos contra o Bahia, lá no estádio do Pituaçu. E é o jogo de ida, o jogo da volta na semana que vem, acho que dia 3, né? Dia 3 de janeiro. Então precisamos aí fazer uma boa partida, claro, de preferência ganhar. Se não conseguirmos a vitória, mas eu creio, o time é bom. Apesar de não ir muito bem no Campeonato Brasileiro, inclusive não conseguiu classificação para a próxima fase, né? Mas é o atual campeão carioca, ou seja, o time tem qualidade, tem bons jogadores. Então vamos aí para cima do time do Bahia e conseguir, sim, um bom resultado e trazer depois para resolver, para decidir em São Januário, na semana que vem. E não tem Copinha, né? Copa São Paulo de futebol juniores devido aí à pandemia. A Copinha geralmente começa no início de janeiro, né? Eu estou falando aqui da data do jogo de volta, acabei lembrando disso. Não teremos Copinha São Paulo. Eu nem me lembro se, desde que começou a ter Copinha São Paulo, houve algum ano em que não tivemos Copa São Paulo, né? Sinceramente, desde que eu me entendo por gente, sempre teve Copinha São Paulo. Mas, por causa da pandemia, não teremos desta vez, né? A gente torce para que essa pandemia acabe logo e que nossas vidas possam voltar ao normal. Ao normal, mas não ao normal adiante, né? O normal mais humano, que a gente passe a se preocupar mais, não só conosco, né? Mas também com o nosso semelhante, com o próximo, né? A gente está precisando muito disso aí. Essa questão mais humana. Assim, nossa sociedade, com certeza, será melhor. Não é isso? Pois é. Então, gente, o jogo será às 14 horas, é Bahia e Vasco, 14 horas, lá em Pituassu. E terá a transmissão também da Sport TV, da Vasco TV e também da Bandeirante, da Band, o canal do esporte, né? Então, você tem três opções, pelo menos, né? Para assistir a partida, 14 horas, a bola rolando para Bahia e Vasco, lá em Pituassu. Vamos lá, Vascão, para cima deles e fazer uma boa partida. E vamos decidir semana que vem, em São Januário, se Deus quiser, sendo campeões. É isso aí. E o nosso time profissional, baixo da gama, hoje, às 18 horas e 15 minutos, lá na Arena da Baixada, vai encarar o Furacão, o Atlético Paranaense, lutando aí para deixar a zona de rebaixamento para trás de uma vez por todas, espero, né? Os resultados aí de ontem, da rodada do Brasileirão, até que ajudaram, né? O Goiás acabou vencendo o Sport por 1x0 e a gente está, então, um ponto atrás do Sport, conseguindo um empate, fica junto com os pernambucanos, mas fica atrás porque tem uma vitória a menos. E se nós ganharmos do Atlético Paranaense, ultrapassaremos o Sport na tabela de classificação. Se o Bahia não vencer o Internacional, jogando em casa, em Salvador, nós também ultrapassaremos o Bahia e nos igualaremos também ao próprio Atlético Paranaense em número de pontos, 31 pontos, porém, ficaremos atrás porque temos aí uma vitória a menos, né? Mas, enfim, ultrapassando pelo menos um dos três, com uma vitória, nós já garantimos aí, realmente, a saída da zona do rebaixamento, né? Porque, nesse caso, passaremos o Sport. E aí, se o Bahia perder, ou o próprio Atlético Paranaense perder para o Vasco, a gente fica igual a eles ali e ultrapassa também o Bahia. A gente pode chegar aí, se eu não me engano, até a 14ª colocação, né? Então, vamos aí para dentro. O empate não seria um resultado ruim, mas, diante das circunstâncias, né, precisaríamos aí de contar, por exemplo, com a derrota do Bahia, porque não ultrapassaríamos o Sport. E, então, o empate nos permitiria apenas ultrapassar o Bahia, desde que o Bahia perca para o Internacional. É o que eu sempre digo, vamos fazer o nosso resultado, tentar aí um resultado positivo e não nos preocuparmos com o resultado dos outros. E aí, depois, se por acaso os outros resultados forem favoráveis a nós, né, ao Vasco da Gama, aí sim, beleza, mas o importante é ganharmos. O resto a gente vê depois, né? A gente precisa muito aí ganhar esse jogo, porque a gente está ali ainda dentro dessa zona da deguala há muito tempo, né? E seria legal demais também, né, entrar o ano novo fora da zona do rebaixamento, que aí é uma preocupação a menos, né? Claro, não mudaria muita coisa dentro ou fora, mas a gente ficou um pouquinho mais aliviado, né? E o nosso time, gente, não é tão ruim assim, não é bom, longe de ser bom. Mas tem outras equipes aí, na minha opinião, que são realmente bem assim, que tem um nível muito mais aquém do baixo da gama, né? Então vamos lá, vamos para dentro, a gente tem condições sim de ganhar essa partida. O Atlético Paranaense não está grande coisa, então a gente pode fazer sim o jogo de igual para igual. Precisamos quebrar o tal do tatu, é o tabu, né? Precisamos quebrar sim. É muito tempo, né? Desde 2012, se eu não me engano, ganhamos aí o Atlético Paranaense por 4x2 numa Copa Sul-Americana de lá para cá. Cinco derrotas, não, perdão, sete derrotas e cinco empates. Há muito tempo que a gente não ganha aí do furacão, né? Então é hoje. E hoje, dia 27 de dezembro, está aí completando um ano que o nosso Gigante da Colina contratou nada mais, nada menos que Germancano. Esse argentino matador, né? Que chegou aí e está fazendo uma tremenda diferença, né? Eu acho que tem excelente desempenho quando o argentino está em campo e quando não, meu amigo. O bicho pega, o nosso desempenho é pífio. O Cano sempre marca aí muitos gols, né? Desde que chegou, seu aproveitamento é excelente, é sensacional. E quando ele está em campo, a zaga adversária fica preocupada porque o cara tem cheiro, tem faro de gol. Se der mole, ele pá, marca mesmo. O cara é bom demais. Então, um ano o Cano aí com a gente, né, cara? Muito bom que ele fique aí por muitos e muitos anos, muito tempo e que possa, assim, mais para frente, se o nosso time realmente for fortalecido numa próxima gestão. Espero que não seja a gestão do golpe. O nosso presidente Levenciano, eu acredito, assuma. E eu acho que ele vai assumir sim. É uma questão de tempo. Teremos um Vasco forte. E, claro, a gente vai contar aí com a presença do German Cano, não por apenas um ano, como ele está completando hoje, mas por muitos e muitos anos, né? O Cano manda bem demais. O cara é bom, matador. Então, Cano, parabéns pelo seu um ano, primeiro ano aí de Vasco da Gama. A torcida se amarra na tua. Tu é bom demais. Valeu, cara. Está até passando aí uma foto, né, aí na tela para você ver. O Cano com o Benítez e o Torres, né? O atacante colombiano aí, na rede social do Torres. Eu falei Torres porque eu esqueci o nome dele, Gustavo, né? Gustavo Torres. Ele postou essa foto aí, os três passando o Natal juntos. Três amigos, né? Os três gringos aí do Vasco. Bom, na verdade, agora dois, né? Infelizmente, o Benítez foi embora. Hasta la vista. Pois é. Mais um dia ele volta. Eu creio que ele volta. Vamos, então, mandar um alô para a rapaziada rapidinho. Um alôzinho bem breve, tá? Mário, manda um alô. Muito bem, vamos de alô. Eu estou aqui, reparou, né? Eu estou com a bola aqui, ó. É, não estou batendo na bola, não. Estou aqui segurando, ó. A bola é tipo... Eu comecei, eu estava falando aí com um rapaz, né? Um irmão vasco ainda no canal. Que eu, por ser meio tímido em frente à câmera, eu ficava meio tenso. Eu ficava paralisado ali, só mexendo os olhos e a boca, falando. Aí, para eu ter um pouquinho mais de mobilidade, eu comecei a segurar a bola, roda para cá, joga para lá, né? Bate. Mas agora eu tenho que bater menos, que realmente está atrapalhando aí, né? É, gente. Alô. Alô para o... Manda alô para o Eric, de novo, né? O Eric. Para o pai dele, o seu João Batista, que agradeceu demais o último alô que eu mandei. E pediu também para eu mandar um alô aí para o Christopher. Um alô para o neto do seu João Batista, Christopher, lá em Caeté, na Bahia. Turma legal de Caeté, né? Grande abraço para vocês. Família vascaína, vascaínos de Caeté, Minas Gerais. Um abração aí para vocês. Valeu? Christopher, beijo garoto. Vascaíno, show de bola, hein? Grande abraço. Gente, falar aí rapidamente sobre a transmissão de Atlético Paranaense Vasco da Gama. É sempre uma incógnita, né? Jogos do Furacão. Porque, como eu já disse em vídeos anteriores, você deve saber, tem uma rixa aí, né? Uma questão judicial entre o Atlético Paranaense e a Rede Globo de televisão. Então, ontem eu cheguei a dizer aqui que seria transmitida a partida numa plataforma de streaming, né? A Twitch, que já transmite jogos aí da língua inglesa, também da liga francesa. E não consegui obter mais nenhuma outra informação. Então, se você quiser, por acaso, ir procurar no Twitch, tá? Você pode procurar. Eu não tenho nenhuma nova informação. Não encontrei nada a respeito, a não ser aquela antiga, em que o Atlético Paranaense dizia que não sabia ainda exatamente como seria a transmissão, se seria cobrada uma taxa, ou se seria gratuito, ou se seria cobrado o valor de um ingresso virtual pra quem tivesse interessado, né? Em comprar, assistir na tela do smartphone, na tela do computador. Enfim, não tem nenhuma nova informação a respeito disso. Então, como eu disse, é sempre complicado quando o jogo é contra o Atlético Paranaense por causa desse embrólio jurídico aí que existe entre o Clube Paranaense e a Rede Globo de televisão. Tá bom, gente? E a treta de ontem, cara? Entre o nosso presidente eleito, no dia 7 de novembro, numa eleição correta, justa, lícita, de maneira legal, a treta dele ontem com... É até estranho, né, usar essa palavra treta. Bom, essa desavença que aconteceu, né? Troca de acusações aí do nosso presidente com o desembargador Werson Rigo. Muito desagradável, né? Mas, presidente Levin, estamos aqui contigo, te apoiando, tá? Eu sei que o senhor, nosso presidente, está aí na luta contra os golpistas, na luta contra o golpe. E o Vasco aí, de verdade, está contigo, está do teu lado. Estamos na guerra juntos e não vamos baixar a cabeça, tá bom? Estamos juntos na guerra, vamos vencê-la. E no ano que vem, se Deus quiser, recorrendo, ganhando, vencendo, você, presidente Levin, esse ano, sentará assim naquela cadeira e tirará o nosso gigante da colina, o nosso clube de regatas baixo da gama, o maior clube do planeta, de todos os tempos, da história do futebol, com a história mais linda, mais fascinante que existe, né? Esse clube é glorioso demais, é grande demais, é gigantesco demais e ninguém, ninguém continuará fazendo mal para o nosso clube. Eu tenho certeza que você, presidente Levin, nós, torcedores vascaínos de verdade, jamais engoliremos qualquer tipo de golpe. Eles tentam, mas a gente está aqui na guerra, lutando para vencer. Nosso Vasco, desde sua fundação, nunca teve dias fáceis, né? O Vasco ainda sempre tem dias difíceis, sempre contra tudo e contra todos e hoje não é diferente. Então, já estamos acostumados, sim, a lutas, a batalhas, a guerras, mas também estamos acostumados a vitórias, a títulos, a glórias. E a gente está lutando é por isso, para que o nosso clube realmente volte a ter dias de glória. E a gente conta com você, presidente Levin, esse ano, contra tudo e contra todos. Gente, estou ficando por aqui. Um bom dia, um bom domingo para você. Saudações vascaínas. Vamos aí, duas vitórias hoje, hein? Sub-20, Copa do Brasil, 14 horas contra o Bahia, lá no Pituassu. E às 18 horas e 15 minutos, contra o Furacão. Vamos lá, ganhar e sair dessa zona de rebaixamento para nunca mais voltar a frequentá-la. Valeu, gente. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.